Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, gente, vai ser assim, um compilado de coisas que eu preciso conversar com vocês, preciso mostrar aqui no quartinho do David, novidades, os presentes que ele ganhou no chá de bebê. E eu também preciso conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo por aqui nesses últimos meses. Pra quem não sabe, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, mas eu tô no terceiro trimestre. Vocês sabem que eu não falo previsão do parto, né? Mas assim, o terceiro trimestre, ele vai do sétimo mês até o nono mês. Mas calma, gente, o David não vai nascer logo, logo. Falta um tempo ainda pra ele nascer. Mas eu também queria compartilhar com vocês como que tá sendo essa reta final. Como que estão os hormônios, os preparativos. Porque eu consumo muito conteúdo desse de mulheres, né, que estão montando enxoval e tudo mais. E essa é uma fase, assim, realmente um pouquinho complicada, que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês como que tá o quartinho do Davi. O que que acontece? Nos próximos vídeos, eu vou mostrar pra vocês organizando as roupinhas, lavando tudo, organizando o quarto. Ainda faltam algumas coisas pra finalizar o quarto, como o Roda Meio, que eu falo um tempão pra vocês que a gente tem que comprar. Porque, na verdade, a gente comprou um, um alto colante, só que não deu, tá muito úmido na nossa cidade. Então, assim, nesses próximos vídeos vai ter a mais da organização, assim. E eu também já quero deixar bem antecipado a mala maternidade pronta. Porque eu não quero, sabe, me estressar com isso. Vai que ele nasce antes. Então, eu quero deixar tudo preparadinho. E logo, logo, esses vídeos vão tá aí pra vocês. Bom, mas então agora eu vou mostrar aqui o quartinho dele, como que tá. Inclusive, chegou o kit berço dele. Antes que falem, ah, mano, o kit berço não é indicado e tudo mais. Eu sei, eu pesquisei muito sobre kit berço. Mas, assim, nos primeiros meses ele não vai dormir no quarto dele. Ele vai dormir com a gente. Não sei até quando que ele vai dormir com a gente no carrinho, assim, do lado da cama. E o kit berço, quando a gente for colocar ele no berço, com certeza a gente vai tá cuidando. A gente não vai deixar ele cheio de coisa no berço, né, sozinho. Mas, então, é isso. Agora, quero mostrar aqui pra vocês, porque realmente tá ficando tudo muito bonitinho. Comprei algumas decorações pra ele também. Então, bora lá. Primeiro, eu queria mostrar pra vocês como que tá o guarda-roupa dele. Gente, olha isso. Aqui são as fraldas, né, as coisas que ele ganhou no chá de bebê. Então, assim, ao todo do chá de bebê, ele ganhou 29 pacotes de fralda. E são desses maiores. Então, valeu super a pena. Eu não contei a quantidade de fraldas, mas deu muita. Então, eu separei. A gente ainda vai organizar o guarda-roupa, né, vou mostrar tudo pra vocês. Então, aqui embaixo tem P e RN. Aqui é M. E aqui são as fraldas G, né, G e GG. Então, deixei tudo ali. Claro que não vai ficar todas as fraldas aí. A gente vai colocar algumas naquele armário depois. Aqui eu já comecei também a comprar algumas coisas que faltavam pro enxobal de higiene. Que ele não tinha. Tipo, soro fisiológico, pomada. Aqui, ó, hidratante de recém-nascido. Então, eu comprei algumas coisas pra... Que estavam faltando. Ainda falta muita coisa. Não muita coisa, mas faltam alguns detalhes que eu preciso comprar. Porque, assim, gente, uma coisa que não falta é perfume. Ele tem muito perfume. Mas coisinhas, assim, pequenininhas, tá faltando algumas. Inclusive, aquele negócio de lavagem nasal. Também preciso comprar. Aqui já dá uma diferencinha. Tem algumas coisas aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Começando aqui, gente. Um dos itens do enxobal do Davi. Esse aqui é pro berço. Só que ele tá aqui porque o berço tá cheio de coisa, né? Então, eu deixei ele aqui. Esse aqui, ele vai na cabeceira. É, cabeceira. Então, eu mandei fazer. Ó, é tudo bordado. Ficou bem lindo. De jeito que eu queria. E esse aqui... Deixa eu tirar. Aqui. Esse aqui é o trocador. Também daria pra eu colocar aqui no meio esse mesmo brasão. Só que eu não quis. Eu preferi ele liso. Então, ficou assim. E esse aqui, gente, foi uma coisa muito fofinha que eu achei esses tempos em uma loja. Então, eu comprei esse farol e esse barquinho pra fazer parte da decoração, né? Caso você não saiba, o tema do quarto do Davi é praia. Então, vão ter algumas coisas que remetem à praia. Não tudo, né? Então, já comprei esse aqui também. Aqui no berço, eu já tinha mostrado pra vocês o móbile dele. Mas aqui, chegaram os rolinhos laterais pro berço, né? A gente ainda tem que comprar o colchão. E aqui, ó. Só pra vocês saberem, né? Que sei que vocês vão me perguntar. Todos esses itens de enxobal do kit berço do Davi são da Bebê Encanto. Eu vou deixar o link da loja deles aqui na descrição. E caso vocês comprem alguma coisa lá e se vocês falarem que foram lá por mim, vocês ganham um brinde. Aí, essa aqui é a almofada amamentação. Gente, eu achei ela muito gordinha, assim. Muito boa pra amamentar. Porque eu tava com medo. Porque em alguns vídeos que eu vi, tinha muitas pessoas falando, ah, comprem uma bem gordinha pra ser boa, né? Porque se você comprar uma muito magrinha, não vai fazer a função que é pra ela fazer. Então, essa aqui, ela é muito gordinha. E, ó. O mesmo brasão aqui da almofada. Então, já tá tudo lindo. Ai, gente. Muito fofo. Esse aqui é a pezeira, que eles chamam, que vai, assim, nos pés do berço. Então, eu pedi escrito Davi. E é bem parecida com aquela escrita lá, que tá lá na parede. Então, ó. Ficou bem lindo. Também veio essa almofadinha, escrito sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, também tem essa almofada pra colocar ali de... Dá pra colocar pro berço em outro lugar também, né? Então, ficou bem fofinha. E aqui dentro tá o lençol, essas coisas. Mas é tudo branquinho. Então, não adianta mostrar pra vocês. Aí, nos vídeos que a gente foi organizar a cômoda, o guarda-roupa, tudo mais. Eu vou mostrar arrumando o berço. Porque a gente também tem que comprar colchão. Ainda... Eu nem sei, gente, se tem diferença de colchão de bebê. Enfim, tenho que pesquisar. Tenho que ver os preços. Pra gente conseguir já deixar tudo pronto. Na mesma loja que eu comprei ali o farol e o barquinho, eu comprei essa estrela. Aí, a gente tá pensando em colocar ela... Ai, eu não sei onde é que a gente vai colocar ainda. Mas são três estrelas que eu comprei. Aí, a gente pensa em colocar elas na parede. Vai ficar bem lindo. Porque, assim, o tom dela é como se fosse um creme. É bem linda. E, assim, ó. Acho que foi ali, ó. R$20. Mas eu achei um preço muito legal, assim, pela qualidade dela. Achei ela bem linda. Aí, a gente pensa em colocar ainda em alguns... Sabe? Alguns lugares específicos. Aí, aqui na cômoda, eu vou organizar tudo com vocês no vídeo. Mas eu já tenho tudo que eu vou precisar pra organizar. Que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, né? Que são esses organizadores e tudo mais. Aí, nessa gaveta tem isso. E, gente, olha o que tem nessa aqui. São todos os lenços umedecidos que o Davi tem. Deixa eu até ir mais pra trás. Olha isso. Recheado de lenço umedecido. E esses aqui, a maioria foi tudo que ele ganhou no chá. Então, ganhou muito lenço umedecido, né? Acho que, ao total, foram 27 lenços... 27 pacotes de lenços umedecidos. Então, foi bastante. E aí, claro que eles não vão ficar aqui. Mas eu deixei aqui porque não cabia lá no guarda-roupa. Eu queria deixar numa gaveta pra ser mais fácil, sabe? Mas, quando a gente for organizar a cômoda, eu vou tirar tudo daqui. Porque nessa gaveta eu quero colocar as roupas. E falando um pouquinho sobre o chá de bebê, eu acho que valeu muito a pena. Eu ainda não fiz as contas de quanto que a gente gastou com tudo e quanto a gente ganhou. Mas, assim, gente, eu fiz mais o chá de bebê, claro, também pra ganhar fraldas, obviamente. Mas pra ter aquele momento em família, em amigos, que não volta mais, assim, sabe? Eu não vou mais estar grávida do Davi em outra época. Então, eu queria deixar esse momento registrado. Até por isso que eu também contratei um fotógrafo pra gente registrar aquele momento. Então, assim, foi muito legal. A gente gostou pra caramba. Mas, assim, eu fiquei muito cansada. Bem cansada. Eu demorei uns quatro dias, assim, pra realmente ficar descansada daquele dia. Porque realmente foi bem exaustivo. A gente fez tudo. E, querendo ou não, a grávida, ela se cansa com mais facilidade. Então, fiquei alguns dias mais quietinhas, mais de boa. E, por causa disso, eu também fiquei mais inchada, né? Porque como nessa etapa da gravidez a gente já tem a tendência de ficar mais inchada, quando você faz muita coisa e fica dando um monte de tal, pode aumentar também. Mas estou fazendo drenagem, então tá ajudando bastante também. E, assim, um motivo maior, assim, de eu ter feito esse vídeo é pra falar com vocês um pouquinho de como que tá sendo essa fase da gestação. Eu tô aí no final, né? No terceiro trimestre. E muitas coisas estão acontecendo. Eu quero gravar um vídeo certinho de como foi o meu segundo trimestre, né? Contar bem detalhado pra vocês. Mas agora, nesses finalmentes, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente acaba ficando mais emotiva por causa dos hormônios, né? É muito hormônio. Então, a gente acaba ficando mais emotiva. Tem que lidar ainda com um monte de palpite. Ainda mais eu que posto aqui, né? Meus conteúdos sobre a gravidez e tudo mais. Tem muito palpite. Tem muita gente falando o que acha e o que não acha sobre o que eu faço. E algumas coisas podem afetar, sim, a gente. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Antes de eu engravidar, eu tinha um certo... A palavra não é preconceito. Não sei certinho o nome da palavra. Mas quando eu vi algumas mulheres grávidas, eu pensava, meu, cara, por que ela tá tão, tipo, exausta? Sendo que só a barriga dela cresceu, né? E tal. Mas hoje, gente, eu vejo totalmente com outros olhos. Assim, eu sou totalmente mais empática com outras grávidas, com outras mães. Porque não é só a tua barriga crescer. É todo o teu corpo mudar pra chegada daquele bebê. E além do teu corpo mudando, pelo menos pra mim, essa mudança do corpo foi um... Foi um baque. Porque, assim, eu sempre tive o mesmo peso. Desde de... Ai, eu acho que faz uns 7, 8 anos, 10 anos, não sei. Faz muitos anos que eu tenho o mesmo peso, a mesma altura, e isso não muda. Então, agora, com a gravidez, é claro que eu sabia que a gravidez engorda, né? E tudo mais. Só que é igual eu tava falando lá no... Posso falar o nome? Eu não posso falar o nome que vocês já me avisaram, né? Mas na rede vizinha que começa com T. Começa com Tique. Então, assim, eu comentei lá que mesmo você sabendo que vai ter essas mudanças do seu corpo, que vão aparecer estrias, celulite, essas coisas, uma coisa é você saber, outra coisa é você passar por isso. E além de você passar por isso, você tá cheia de hormônio, você tá tendo que lidar com um monte de coisa. Então, esse processo todo gera, assim, uma mudança muito grande na nossa vida, né? Da vida da grave. Eu sempre fui muito magrinha e tudo mais. E agora, na gravidez, é óbvio que eu sabia que eu iria engordar. Só que é muito diferente, porque, por exemplo, eu tenho roupas de quando eu tinha 12 anos. E agora, tipo, elas sempre me serviram, né? Eu tenho quase 21 agora. E aí, agora, nenhuma delas me serve. Então, assim, é muito diferente. Eu perdi muitas roupas, eu tô sempre usando as mesmas roupas. Por exemplo, esse vestido aqui que eu tô, ele é um vestido, ele é preto e tal. Ele é um dos únicos vestidos que me serve. Porque antes eu comprava alguns vestidos na Shein, né? Eu tenho alguns vestidos da Shein aqui. Só que eles eram muito justinhos, bem certinhos no meu corpo. E nenhum deles mais me serve. E você vê essa mudança no seu corpo em poucos meses. Aí você junta ali com aquela ansiedade de que o bebê tá pra chegar. E aí você pensa, meu Deus, eu ainda tenho muita coisa pra comprar. Tenho muita coisa ainda pra organizar pra chegada do bebê. Então, é muita coisa, assim, que tá passando por aqui. E acredito que também, se você tiver grávida, você deve estar passando por isso. Mas são fases, né? Então, uma dica que eu dou pra vocês é, se você conhece alguma grávida, seja, tipo, um ombro amigo, conversa com ela, pergunte se ela tá precisando de alguma coisa. Porque essa fase é um pouquinho complicada. Mexe bastante com o nosso emocional. E eu, graças a Deus, tenho uma amiga que ela é mãe. Ela é a madrinha do Davi. Então, ela é mãe de dois, tá grávida do terceiro. Então, vez ou outra, eu pergunto pra ela alguma coisa, né? Por exemplo, eu tive que comprar ali as coisas de higiene do Davi. Mandei mensagem pra ela, conversei com ela, perguntei tudo o que precisava. E eu tô comprando aos poucos. Então, ter esse apoio de outras mães também é muito bom. E uma coisa que eu tô fazendo muito agora, nessa fase do Davi nascer, é me preparar pra chegada dele. Não só enxoval, né? Essas coisas aqui e tudo mais. Mas preparar isso aqui, gente. Porque é uma carga emocional muito grande, né? As mulheres falam. O porpério, ele é complicado. Você fica muito sensível. Então, eu tô orando muito, 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 pra que seja um pouco menos difícil, né? Que seja um pouco mais... Ai, Davi mexeu. Que seja mais tranquilo mesmo pra gente. Que eu esteja bem emocionalmente. E eu faço a leitura de muitos livros. Eu já indiquei alguns livros aqui pra vocês. Livros sobre educação infantil, sobre essas coisas, eu tô lendo. Eu já li, acho que dois. Posso até fazer um vídeo separado pra vocês sobre isso. Mas o livro que eu tô lendo agora, no momento, eu nem sabia que iria mencionar essa coisa de criação de filhos, né? Acho que eu compartilhei um dos últimos vídeos aí com vocês. Que é a minha nova leitura, né? Que é essa aqui. A experiência do lar. E assim, esse livro, além dele falar sobre essas coisas de cuidar da casa, de como você receber em meio de uma visita, ele falou sobre essa questão dos filhos. Que, por exemplo, quando a gente tem filhos, muitas das vezes a gente... O nosso mundo gira em torno dele. Então, por exemplo, tudo é pra ele. Você só pensa em comprar coisas pra ele. E você acaba se esquecendo do seu cônjuge. Então, você acaba esquecendo de ter tempo de qualidade. De sair só vocês dois, deixar a criança um pouquinho com os avós, com os padrinhos, enfim. E, realmente, isso é muito verdade. Se a gente não cuidar, pode acontecer isso. Então, acho que a parte do livro que fala é esse aqui, ó. Se você é casada, mostre para seus filhos como é um relacionamento afetuoso entre marido e mulher. Coloque o casamento no centro da sua família. O casamento é até a morte. A educação dos filhos limita-se a um período. Não seja uma família que gira em torno dos filhos. Mas eu fiz essa anotação aqui do lado, pra realmente a gente lembrar. Porque, muitas das vezes, a gente gira a nossa vida em torno dos filhos. E eu tô percebendo isso agora, porque você só pensa em choval e não sei o que, Davi e tal. E a gente não pode esquecer do nosso cônjuge. E, assim, gente, esse livro tem me edificado bastante em várias áreas. Eu tô, acho que, no capítulo 3 dele. Se não me engano. Porque, como eu tava nessa correria de chá de bebê e tudo mais, eu não consegui ler tanto. Mas, ó, eu tô aqui assim. Eu quero, pelo menos, chegar até a metade dele antes do Davi nascer. E, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ó, ele se chama Experiência do Lar. E no link que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês têm desconto, né? Com o meu cupom MANU30, vocês têm 30% de desconto e frete grátis na compra dele. Então, assim, gente, realmente é um investimento pro casamento de vocês, pra criação dos filhos de vocês também, caso você tenha filho. Se você também não tiver, não tem problema, porque ele fala muito. Gente, o principal motivo desse livro, né? O tema principal dele é a experiência, realmente, de você ter a sua casa um momento de paz, ter esse lugar de amor, de harmonia, e de você, realmente, criar laços dentro da sua casa. Então, eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, porque, realmente, esse livro tá abrindo muito a minha cabeça pra muitas coisas. Eu até grifo ali tudo o que eu acho importante, e depois eu anoto tudo, pra eu, realmente, não esquecer desses ensinamentos. Até que, uma das coisas que eu converso muito com o Queiroz, é essa questão de como que a gente vai educar o Davi. Eu ainda não falo muito sobre isso aqui, até porque eu acho que tem que... Tu tem que ter uma certa experiência, né? Tu tem que, realmente, viver isso na prática pra falar pras outras pessoas. É isso que eu penso, assim, sabe? Tenho que esperar um pouco mais pra falar sobre isso. Mas, ao longo desse tempo, eu vou compartilhando com vocês os livros que eu vou lendo e tudo mais. E uma das coisas que eu tô conversando com o Queiroz é essa questão do tempo que a gente tem à mesa, assim, sabe? Na janta, no almoço e tudo mais. E, realmente, a gente ter esse tempo pra nós dois, sabe? Olho no olho, conversa. Às vezes, a gente tem esse costume de ficar vendo séries, sabe? Vendo filme. Claro que, de vez em quando, é legal você assistir uma série enquanto você come. Mas, esse momento, eu acho muito importante. Então, antes, eu tinha o costume de colocar os nossos pratos um do lado do outro pra gente conseguir assistir a TV. Mas, agora, de vez em quando, eu já tô implementando essa questão de a gente ficar de frente. Pra gente conversar, pra gente falar como é que foi o nosso dia. E, nesse livro, ele fala muito sobre isso. Até na minha família tem uma experiência muito legal, assim. Porque minha família sempre foi de todo mundo sentar na mesa pra comer junto. Na casa da minha avó, a gente tem uma mesa enorme. E todo mundo senta lá pra tomar café da manhã, pra tomar café da tarde, pra almoçar, pra jantar. É todo mundo junto. E muitas pessoas vêm e falam, assim, nossa, eu acho muito legal isso na família de vocês. Porque na minha família, né, como se fosse outra pessoa falando, a gente não faz isso. A gente, cada um, pega quando quer. Um come na sala, outro come no quarto. E essa coisa de comer a mesa é muito importante. Então, eu e o Queiroz, a gente já tá vendo, assim, realmente, essas coisas pra aplicar na nossa família pra chegada do Davi. A gente já tem esse momento que a gente senta à mesa, que a gente conversa e tudo mais. Só que fazer isso e ter isso como uma regrinha, vamos dizer assim. Pra criar laços, pra ele entender que somos uma família. E a hora de comer é uma hora da gente conversar. Não uma hora de você ficar assistindo desenho, uma hora de você ficar mexendo no celular. Então, gente, esse livro tá me ensinando muita coisa. Mesmo ele não sendo sobre criação de filhos, ele tá me ensinando, assim, não sei se a palavra é tradições. Mas, realmente, ensinamentos pra você ter uma casa baseada na palavra do Senhor. Uma casa que seja um lugar de paz, um lugar de harmonia. Onde todos conversam entre si, que não tem briga. Então, gente, indico muito pra vocês. Tá sendo, assim, muito bom eu ter conhecimento nessa fase. Porque, muitas vezes, a gente fica se perguntando, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser quando o Davi nascer? Como é que vai ser a minha produção de conteúdo? Eu me pergunto muito isso. Porque eu não sei como é que vai ser essa questão do meu tempo. Claro que nos primeiros meses deve ser uma loucura. Eu já imagino que deve ser uma loucura. Cuidar de um recém-nascido. Eu me acostumar sendo mãe. Ele se acostumar a viver fora da barriga. Então, vai ser uma mudança de hábitos pra todo mundo. Então, eu peço, assim, muito a paciência de vocês. Porque, provavelmente, depois que o Davi nascer, vai mudar muita coisa aqui no canal. Provavelmente eu não tenho a mesma constância. Talvez alguns dias eu vou ficar sem vídeo. Talvez os vídeos fiquem sem nexo, assim, por eu estar passando por um trubilhão de emoções. Por estar realmente me adaptando com ele. Mas vai ser uma fase muito boa. Se você não me acompanha no Instagram e também naquela rede social que começa com tique. Eu acho que... Eu não sei se são todas as redes sociais que eu posso falar o nome. Não sei. Mas lá eu tô postando muito conteúdo. Inclusive, lá na rede vizinha, eu tô postando muito conteúdo, assim, realmente falando com vocês. Porque é uma coisa que me deixa muito tranquila em assistir. Ouvir de outras mães, ouvir o relato de outras mães sobre coisas que eu tô passando, me deixa muito mais tranquila. Então, se você também tá passando por isso, ou se você pensa em engravidar, é muito legal você ir pegando essas informações, pra você ir se preparando. Porque mesmo que a nossa gravidez foi planejada, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo flores. Tem as partes boas, que são maravilhosas. Mas também tem as partes desafiadoras. Sabe que você vai ficar um pouquinho mais triste, que você fica emotiva. Inclusive, eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso, né? Como pode a gravidez ser uma das coisas que mais me deixa feliz, mas ao mesmo tempo que me faz chorar muitas vezes. Então, realmente, assim, é um turbilhão de emoções. Eu não sei se esse vídeo fez muito sentido pra vocês, mas eu senti muito no coração de, sabe, desabafar um pouquinho. Porque às vezes a gente precisa de alguém pra conversar. E eu sinto essa liberdade aqui no YouTube. Sinto realmente vocês como minhas amigas pra gente conversar. Mesmo eu não conseguindo responder os comentários, às vezes não conseguindo nem curtir. Eu tô lendo todos os comentários de vocês. Agora, nessa reta final, gente, é muita coisa. A minha cabeça tá assim, produzir conteúdo e dar enxoval de Davi e também me cuidar e médico, exame. Então, acaba que muitas vezes eu não consigo dar conta de tudo. Mas eu tô sempre lendo os comentários de vocês e li todos os comentários do enxoval lá do Davi. E muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho de vocês. Eu não consegui responder, gente, a maioria dos comentários. Eu fico muito triste por isso. Mas só de saber que vocês têm esse carinho pela nossa família. Saber que vocês estão aqui comigo desde o início. Muitas de vocês, desde que eu tinha, sei lá, 200 inscritos. Bem no iniciozinho do canal. Mas vocês continuam aqui acompanhando a nossa família. Então, eu agradeço muito vocês. Se não, eu vou falar muito porque senão eu vou chorar. E também falar pra vocês, assim, que estão passando por isso, da gravidez. Gente, mesmo as pessoas falando, né, tudo passa. Isso não anula os sentimentos que você tá sentindo nesse momento. Ó, já tô pensando, tô começando a chorar. O dia de hoje, assim, não foi muito fácil pra mim. Eu chorei bastante de manhã, assim. Porque a gente fica bem cansativa, né, nesse final da gestação. Mas ter vocês aqui comigo, né, me acompanhando. Falando, mano, vai dar tudo certo, né. Essa fase vai passar. O Davi vai chegar. Claro que no início que ele nascer, vão ter suas dificuldades também. Mas tem que aproveitar cada processo. Porque mesmo sendo difícil, eu sei que eu vou sentir saudade, sabe. Sei que eu vou sentir saudade dele chutando minha barriga, chutando minha costela, minha bexiga. Mas são fases que realmente a gente tenta aproveitar, porque passa muito rápido. E logo, logo ele já vai tá correndo aí, vai tá na escola. Então é isso, gente. Não sei se esse vídeo ficou muito confuso. Mas eu queria trazer atualizações pra vocês. Conversar um pouquinho. Porque eu me sinto muito confortável aqui em falar com vocês. Trazer vídeos, assim, mais conversando mesmo. E esperem que logo, logo vai ter vídeo aí no canal organizando todo o quartinho do Davi. Pra ficar tudo certinho pra chegada dele. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo, por acompanharem a nossa família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!